Hotel Vale do Jordão convida você a conhecer Guarapuava. Paraná também tem suas regiões serranas, o seu turismo de inverno. Não precisa se deslocar para outros estados. Venha conhecer Guarapuava, venha prestigiar o Paraná. Nós temos pacotes de inverno que começam na sexta-feira e terminam no domingo. É um fim de semana agradável nas montanhas, com uma gastronomia deliciosa. Nós temos Entre Rios, que é um distrito aqui da cidade, que é uma colônia de alemães. Tem trilha aqui dentro do hotel, tem pista de arborismo, cavalos. Então tem várias atrações. Espero vocês aqui e venha conhecer Guarapuava. Vamos subir a serra. Conheça tudo isso e fique hospedado no mais confortável hotel da região. Hotel Vale do Jordão. Consulte pacotes especiais. Acesse www.hotelvaledojordão.com.br